Os livros doados ao SESC de Pato Branco passam por uma triagem para determinar quais serão enviados para a doação. A gente começa selecionando aqueles livros que tenham realmente qualidade, então os livros que ainda estão bons para uso. Aqueles livros que eles estão danificados, alguns bem sujos, mofados, a gente procura descartar e depois a gente seleciona eles, separa em infanto-juvenil, infantil, livros de literatura, livros para o público adulto, quadrinhos e aí a gente faz essa seleção. Esse cuidado na seleção se deve ao fato de que os livros arrecadados serão encaminhados ao Rio Grande do Sul. As intensas chuvas que afetaram o estado do Rio Grande do Sul ocorreram em abril de 2024. Devido a força das precipitações, casas, escolas, instituições e até mesmo bibliotecas foram totalmente destruídas. Para ajudar na reconstrução das bibliotecas, o SESC de Pato Branco está realizando uma campanha de arrecadação de livros que vai até o dia 30 de setembro. E o nosso intuito é arrecadar no estado todo, em todas as unidades, 100 mil livros. E esses livros serão enviados para o SESC do Rio Grande do Sul e aí eles farão a distribuição nas instituições lá. Em apenas um dia, o SESC recebeu 580 livros de uma biblioteca comunitária. Esse número é significativo, mas todas as doações são bem-vindas. Foi realmente uma surpresa porque a gente recebeu grandes doações da população em geral que tem trazido aqui até o SESC. E hoje nós recebemos uma grande doação, aproximadamente 580 livros, da biblioteca comunitária Conceição Evaristo que já faz esse tipo de trabalho aqui no município para incentivar a leitura. Ele surgiu na pandemia e continua fazendo doação e levando cultura para a população. As doações devem ser levadas ao SESC de Pato Branco, onde há um espaço específico destinado para esse fim. A gente sabe que conhecimento empodera qualquer pessoa. E quando você não tem acesso aos livros, isso fica muito, dificulta muito. Então, a gente pede realmente a colaboração das pessoas para que ajudem as escolas, estão com muita carência, até para suprir as necessidades dos alunos.